O que eu quero falar aqui? A gente sabe que o Davi vai ganhar. O BBB 24 é do Davi. É do Davi. Não tem muito do que vai acontecer. Mas eu acho que é muito importante a gente definir aqui qual é o pódio final. Qual é o pódio de verdade. E aí a ordem altera o resultado. Entende o que eu quero dizer? A ordem dos fatores altera o resultado. Então, Davi campeão. Quem é segundo e quem é terceiro, Lucas Pazinho? Eu acho que o Matheus fica em segundo lugar e a Isabela em terceiro. O Matheus em segundo, porque eu acho que a crescente do Matheus no jogo e até no peridômetro, vamos dizer assim, do público, é grande. O Matheus foi se tornando o queridinho do público em alguns momentos. O público tende a proteger o Matheus em algumas situações. E a Isabela não. A Isabela, existe um ranço da Isabela, né? Por parte da torcida do Davi, que no começo já teve ali um conflito. Eu acho que isso pode prejudicar a Isabela nessa votação final. Quase tirou a Isabela. A Isabela quase saiu para a Alane ali também. Ou seja, ela não carrega exatamente toda a torcida do Davi. Eu acho que o pódio do Davi, no final, não vai ser concluído, na minha opinião. Porque o pódio final do Davi era a Isabela em segundo e o Matheus em terceiro. Acho que é isso que ele falou durante a temporada. Eu acho que pela primeira vez o público não vai escutar o Davi. O Matheus fica em segundo e a Isabela em terceiro. Tá. Então, tá. Matheus em segundo e a Isabela em terceiro. Tá bom. Eu, particularmente... Assim, eu acho que lá dentro, o Davi, eu senti ele um pouco assim, com o fato do Matheus ter sido liberado antes da final. Da decisão entre a Alane e a Isabela. Porque eu acho que ele deve ter lembrado da vez que ele quase saiu para o Michel, segundo o discurso mentiroso do Tadeu. Ele deve ter ficado fazendo um monte de conta ali e senti ele meio assim, balançado, com o Matheus sendo liberado antes da final. Eu tenho a impressão que a torcida do Davi vai votar só no Davi. Ninguém tá nem um pouco preocupado com o segundo e terceiro lugar. Então, eu acho que o que vai fazer diferença vai ser o engajamento dessas torcidas, que são menores, mas que são até relevantes, do Matheus e da Isabela. Neste cenário, o que eu tenho visto é que, pô, nós temos as cidades dessas pessoas muito... Fortes. Acho que é o centro, realmente, de onde vem a força deles e tudo mais. Eu tenho a impressão que a Isabela vai surpreender e vai ficar em segundo, apesar de tudo, apesar dessa questão da torcida, apesar de talvez... Então, eu acho que vai ser Davi, Isabela e Matheus. Eu estou com esse sentimento e acho que a gente pode até aproveitar esse gancho e ver nas enquetes o que está acontecendo. A gente sabe que é um outro comprometimento, votação, enquete, ainda mais em final e tudo mais, mas eu sugiro que o nosso querido amigo Chuengueira mostre pra gente como está no UOL. A enquete do UOL, em que situação está, hein? Meu Deus do céu. O Davi com 61,52, o Matheus com 25,58 e a Isabela com 12,9. Repetindo aí, de alguma maneira, a teoria do nosso querido Lucas Pazinho. Perfeito? Sim. E eu acho também, Chico, que o próprio Tadeu cravou ali o Matheus em segundo lugar. E talvez por isso que tenha preocupado o Davi, porque eu acho que ao falar do Matheus, ele desenhou o campeão perfeito. Ah, é o bonzinho, é o que todo mundo quer por perto, é o que não consegue fazer uma maldade, é o que não sei... Não tinha um defeito do Matheus. Ah, ele pede desculpa porque ele não consegue fazer o contrário, porque ele é muito bonzinho. Parece que o Tadeu estava jogando um favoritismo nas costas do Matheus, no discurso dele. Acho que isso que levantou um alerta pro Davi, porque ele pode ter se sentido até ameaçado com isso. Ele, opa, sou eu ou é ele? Mas ele é em segundo ou é a Isabelle? Então, eu acho que o Tadeu escolheu quem fica em segundo lugar ali também. O Tadeu prefere o Matheus. Interessante. Interessante. Vamos ver como é que está no Votalhada, porque o Votalhada é o agregador de enquetes, onde a gente tem uma visão um pouco mais panorâmica de tudo que está acontecendo. E aqui nós temos um padrão se repetindo de certa maneira, ainda que com uma diferença um pouco menor. O Davi com 70% praticamente, o Matheus em segundo lugar com 19,07 e a Isabelle com 11,40. Então, vai depender muito aí do tamanho, do engajamento das torcidas nessa reta final e do quanto que é a torcida que está votando de fato no Davi e só colocando voto na enquete para os outros. Vamos ver o que vai acontecer. E aí tem a bolha, acho que a bolha mais, na minha opinião, a galera que mais manja de reality show, não vou nem falar em termos de Brasil, mas vamos falar aqui em termos de América Latina, que é o pessoal que me segue no Twitter. São especialistas, são pessoas impressionantes. Aqui o padrão se repete também. Davi liderando muito na frente, Matheus com 19,08 e Isabelle com 16. Então, a gente vê aqui um padrão, tudo que o Lucas Pazinho está sendo refletido nas enquetes, eu até tenho a impressão que ele viu as enquetes antes de opinar, mas eu mantenho com convicção que a Isabelle ficará em segundo, na minha humilde opinião. Eu não sei se o senhor fez enquetes no Twitter também? Fiz, fiz. Capturar? Acho que sim, não sei. Vamos ver então. Ótimo, ótimo. Quando eu tinha visto não tinha ainda, vamos ver. E do Pazinho não está ali ainda não, ó. Não estava no roteiro. Mas vamos ver se os Pazináticos concordam com o Pazinho, né? Acho que isso é muito importante. Espero, espero. Sem qualquer sombra de vida, é muito importante. Olha, eu acabei de ver a minha aqui. Se a gente não tiver a imagem, eu posso falar, porque eu estou decepcionado com a miniquete. Manda para a Ana. Pode mandar. Ó, Davi, 62%. Né? Olha lá, olha lá. Meu Deus do céu. Olha lá. Eu retiro tudo o que eu disse. Os maiores especialistas em reality show não me sabem. Seguem o Pazinho. É impressionante a qualidade dos seguidores do Pazinho. Olha aí. Olha aí. E quem tirou o print e votou no Davi. No Davi. E a gente expõe. Foi o Schoeng ou foi a Letícia Parrão? O povo quer saber. O povo quer saber. O Pazinho, então, está dado o cenário. Aqui, por mais que esteja muito próximo, é empate técnico. Então, acho que, no geral, dá para a gente imaginar que talvez o Matheus fique em segundo mês. O senhor acha justo, então? O senhor acha... Além dessa direcionada do próprio Tadeu, o senhor acha justo o Matheus em segundo lugar? Acho justo. Acho que, numa crescente do jogo, o Matheus foi superior a Isabelle. Então, acho justo ele ficar em segundo lugar. Boa, boa. Ó, e aí...